A saudade é a memória do nosso coração E é onde a Marília hoje mora A Marília hoje mora nas lembranças do nosso coração De tudo que a gente viveu, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente passou Foi incrível poder viver e descobrir tudo que nós pudemos descobrir juntos Ao olhar para o passado, a gente não alimenta tristeza dentro de nós Porque nós particularmente acreditamos num Deus que é perfeito E perfeito como Ele é, Ele não erraria em absolutamente nada Então ao invés de alimentar um sentimento chamado tristeza, a gente alimenta a gratidão E nós somos muito grátis a Deus porque Dos 26 anos que Ele permitiu que ela estivesse aqui entre nós Nós tivemos o privilégio de viver 10 anos ao lado dela Então a gente pôde ver a Marília evoluir da compositora para a cantora De uma desconhecida para um fenômeno que o Brasil e o mundo parou A gente viu ela evoluir de menina para mulher A gente pôde sonhar junto, sorrir junto, chorar junto e realizar junto também E por mais que ela não esteja aqui hoje entre nós Para poder agradecer Nós estamos aqui para poder agradecer por ela Muito obrigado a cada um de vocês por tudo que vocês fizeram na vida dela enquanto ela estava aqui Vocês fizeram assim e Deus se tornou a realidade E com isso realizaram o nosso trabalho Essas são as palavras que eu quero deixar aqui hoje para vocês Passam em vida uns pelos outros Não deixem para depois Busquem sempre a sabedoria E aproveitem inclusive esse momento Sabendo que você não veio sozinho Para poder dizer muito obrigado e eu te amo Para a pessoa que veio contigo aqui hoje nesse show Agradeço pela amizade, pela companhia, por tudo que vocês já passaram A vida é sobre isso E no mais, muito obrigado Que Deus Espírito Santo abençoe e proteja e guarde a vida de todos vocês Obrigado, doutor André Agradeço pela amizade, 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 pela amiz